E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana pra vocês. É, desta vez estou aqui na boate, precisamente na B3 rapaziada. Vou contar com a ajuda do meu amigo SnowBR, que vai me dar aquela força pra gente estar fazendo esse glitch muito insano e muito fácil. Mais uma vez estou aqui na boate B3, exatamente. Galera, pra gente começar a fazer esse glitch, a gente vai precisar ter o carro que a gente quer duplicar aqui dentro da boate. Pode ser na B2, B3, B4, não importa. Precisa ser aqui dentro da boate, ok rapaziada? Vou estar duplicando o ELEGE personalizado, mas vocês podem duplicar qualquer veículo, rapaziada. A gente vai estar duplicando qualquer veículo pelo limbo. Bom, a gente vai estar precisando aqui do nosso centro de operações móvel, tá? E aqui no espaço 3, todo mundo já sabe, armazém pessoal de veículos. Para a gente estar salvando, tá? Ou então, na garagem executiva que tenha pelo menos uma vaga em aberto, ok? Vamos estar precisando aqui também, deixa eu ver aqui ó, da nossa boate, né? Vou mostrar aqui só para a gente registrar, para a gente deixar aqui bem claro. Que pelo menos uma vaga de garagem aqui, ó, dessas aqui, a gente tem que ter. Não vale aquela vaga lá única, tá? Da entrada da boate, não vale. Somente essa aqui. Ok rapaziada? A gente vai estar duplicando com placas limpas e vocês podem estar duplicando aí qualquer carro, como eu disse. Ok rapaziada? É, basta seguir o tutorial aí, a gente vai estar duplicando lá no limbo. Exatamente, tá? Então é isso aí. Lembrando, a gente precisa ter também uma garagem comum que contenha pelo menos um Elege RH8 ou um carro gratuito que a gente não vai querer mais. Ou seja, que a gente vai estar perdendo, tá? Um Elege RH8, carro de NPC, enfim. Em uma garagem comum, o Eclipse Towner, tá? Uma dessas garagens aí que não seja executiva, nem aqui da boate. Ok? Outra coisa, a gente vai ter que ter o teleporte. Eu e o meu parceiro SnowBR, tá? Temos que estar aqui, ó, com o teleporte ativo, rapaziada. Se vocês ainda não têm, tá? Vai no link aí, ó, abaixo desse vídeo aqui, como vocês vão estar fazendo o teleporte. É muito fácil, tá? Outra coisa importantíssima é um Cargobob. Vamos estar precisando daquele helicóptero do Exército que vai estar içando a gente. Ou seja, vai estar puxando a gente lá para o limbo, tá? Não se esqueçam desses detalhes aí. Vou dar um pequeno corte e já volto com vocês aí. Bom, pessoal, chegando aqui, vamos estar entrando aqui dentro da nossa garagem, que está com o ELED RH8. Tá aí. Vocês podem ver que eu tenho vários RH8 aqui dentro, tá? Vocês podem estar duplicando aí, vamos dizer assim, massivamente. Ok? Bom, entra em qualquer um aí, não tem problema, tá? Para a gente estar duplicando e transformando qualquer carro, é, numa cópia. Vou pegar esse com a placa 488. Memorizem essa placa aí, rapaziada. 488. Vamos estar vindo aqui, ó, e deixando esse ELEDGE aqui para o lado de fora, tá? A base é o glitch da gente estar duplicando o Deluxo, beleza? Vou tirar a polícia aqui e dar um corte aqui, beleza? Bom, agora eu vou estar solicitando o mecânico aqui, rapaziada, o carro que eu quero duplicar, que está lá na vaga, é, um da garagem B3, da boate. Olha, o ELEDGE retro personalizado. Então, o corte aqui, novamente, tá aqui, ó, esse carro aqui. Então, prestem atenção que o meu amigo, o SnowBR, agora ele vai tomar posse do veículo. Ele vai entrar no lugar do motorista ali, tá? E a gente vai ser transportado, teletransportado lá para o aeroporto. Ele vai clicar, tá? Para a gente estar teletransportando. Chegamos aqui, ele agora vai sair do carro, tá? E vai pegar o Cargobob dele, rapaziada. Exatamente. Aproveita aí, já vai dando like aí, rapaziada. Comentando e compartilhando com a rapaziada. Se inscreva no canal Capitão Caverna 74. Bom, ele já chegou aqui com o Cargobob, ele vai me içar, tá? Parece que tem atenção aí. Ele vai me puxar aqui, rapaziada. É muito simples. Basta ter um pouco aí de sintonia aí que a gente vai dar tudo certo. Bom, rapaziada, aqui ó. Aqui é onde a gente duplica o Deluxo. Ele vai me jogar aqui, ó. Com um X nesse lugar do mapa, tá? Ele levantou aqui para cima um pouco e já vai clicar. E prestem atenção no que vai acontecer, rapaziada. Sensacional esse glitch. Ele já me jogou, tá? Presta atenção, eu estou debaixo da terra. Ó, e ele acima da terra. E eu abaixo. Sensacional. Agora eu vou pedir ele, assim que o carro parar um pouco, ele vai apertar a seta para a direita para estar soltando o veículo. Olha aqui. Soltou o veículo no limbo, tá? Eu estou caindo. Vou cair dentro da boate. Se não for na boate, rapaziada, será bem próximo. Prestem atenção aqui onde é que eu fiquei bugado, ó. Estou dentro da boate, porém, em outra localidade. A garagem está ali, ó. Prestem atenção. Agora, deu a tela preta e olha só a placa do RH8, rapaziada. 488. Duplicou o meu ELEGE personalizado. Sensacional esse glitch. Dá para vocês fazerem com qualquer veículo, rapaziada. Então, não perca tempo. Aproveitem, tá? Enchem as garagens aí, rapaziada. Porque esse glitch é muito fácil, tá? Está rolando aí bastante glitch com o teleporte. Vou estar solicitando aqui o meu centro de operações móvel para a gente estar salvando. Ou então, a gente pode salvar na garagem executiva, como eu já tinha dito antes. Basta ter uma vaga aberta para vocês entrarem, fazer alguma mudança, cor da placa, colocar o emblema do comando, que já estará salvo o veículo, ok? Bom, vou chamar o meu amigo SnowBR aqui para a gente estar indo lá na boate e mostrando para vocês que a duplicação foi feita 100%. Já estamos aqui. O teleporte é sensacional e funcionando. Garagem B3. Vamos entrar aqui, vamos substituir, porque estava cheia. Vamos substituir por esse RH8 aqui. Tá aí, rapaziada. Carro duplicado. Aproveitem. Vocês podem estar duplicando qualquer veículo, como eu disse. Basta vocês terem um carro que vocês querem duplicar aqui dentro da boate. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do glitch. Muito fácil, dá para fazer massivamente, ok? É isso aí. E o carro vai entrar aqui pela boate. Geralmente ele entra aqui, a gente que caiu fora. Um grande abraço e um agradecimento especial aqui ao meu parceiro SnowBR, que me ajudou nesse glitch aqui, rapaziada. Já vai dando like no vídeo, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal Capitão Caverna 74 e acionem o sino para receberem todas as notificações, ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna estará trazendo para vocês. Obrigado e até a próxima, rapaziada. Valeu demais! E aí